Música Good morning everyone, olá pessoal, my name is Antônia Vieira, meu nome é Antônia Vieira, today I will be your English teacher, hoje eu serei sua professora de inglês. I have a new partner, eu tenho um novo parceiro. Good morning teacher. Good morning Mrs. Vieira, how are you? I'm ok, and you? Estou bem, e você? Estou bem, obrigado, I'm fine. Mrs. Vieira, what abilities do you have today? Que habilidades nós temos hoje, professora? Eu vou pedir para o diretor colocar na tela e você vai dar uma lidinha para mim aqui nas habilidades. Então nós temos hoje habilidades do ensino fundamental, então é aula de sexto ano de inglês. A primeira habilidade é solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras ou expressões desconhecidas. A segunda habilidade é reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras na língua inglesa, materna e ou línguas desconhecidas. A outra habilidade é empregar de forma inteligível os adjetivos possessivos. E aí a gente tem as reading strategies, que são as habilidades de leitura, que é o skimming e o cognates. Então isso é importante aí, então o colega professor anote aí no seu diário a habilidade já, para a gente ficar sincronizado, certo? Certo. Eu tenho alguns recadinhos para os alunos. Durante o nosso bimestre, nosso segundo bimestre começou, nós vamos trabalhar a apostila do aluno, aquela que você foi pegar na escola, o volume 2. Então você vai lá, correndo rapidinho, pega a sua apostila, o seu material, o seu lápis, a borracha, o seu caderno, ok? E enquanto isso, quando você vai arrumando o seu material, eu vou conversando com os teachers, ok? Então corre lá, pega a sua apostila. Teachers, eu procurei adaptar o conteúdo da apostila para o centro de mídias, dando um suporte a vocês, para que vocês abordem depois, se aprofundem no conteúdo da aula, certo? Então nós vamos trabalhar o conteúdo, essas habilidades são as habilidades do bimestre inteiro, mas nós temos várias outras habilidades para serem trabalhadas. E conforme as aulas forem transcorrendo, eu vou falando qual é a habilidade. Então durante esse bimestre, o segundo bimestre, nós vamos trabalhar todas essas. E também o chat vai ser o nosso momento de interação. Deixem aí as suas contribuições, dizendo que nós podemos melhorar ou não, para ajudá-los em sala de aula, certo? Então lá no final da aula eu vou dar uma lidinha, e ver o que eu posso acrescentar na nossa próxima aula para auxiliá-los. Então aqui nós somos uma extensão da sala de aula. Eu sou teacher, eu sou professora do ensino fundamental. O professor Ed também é do fundamental. Então todos os mesmos conflitos, os mesmos problemas que vocês têm, eu também tenho. Então eu procurei trazer o meu problema da realidade do dia a dia para a nossa aula. Então nós somos um suporte, ok? Eu acho que os alunos já se organizaram, certo? E eu tenho uns recadinhos para os alunos. Na semana passada nós não tivemos aula de inglês. E eu dei assistindo algumas aulas. E eu observei que o chat está ficando fechado. E eu acho que vocês também observaram isso. Eles só aparecem, só abrem no momento de moderação. Por que será que isso aconteceu? Isso é a linguagem que vocês estão usando. O chat não é uma rede social para você bater papo. Isso é um momento de aprendizagem. E o aluno que entra no chat para perguntar qual é a cor do meu nome, se eu quero namorar comigo, ele está prejudicando a quem realmente quer aprender. Então enquanto vocês, esses alunos, não aprenderem a usar o chat de maneira coerente, ele vai ficar fechado. E quem é que perde com isso? É o aluno que realmente quer aprender. Então vamos repensar a postura de vocês. Na aula de matemática de ontem, eu observei um aluno. E ele estava respondendo uma questão. O chat fechou, ele não conseguiu responder. E aí ele respondeu, puxa, eu queria tanto responder a pergunta e não deu tempo. Porque tem aluno que não está respeitando esse espaço. Então vamos usar o nosso espaço de hoje como um momento de aprendizagem. E eu vou pedir para os professores que nos auxiliem também no chat. E hoje também na aula de matemática, eu observei que alguns alunos chamaram a atenção de outros, dizendo, isso aqui é um momento de aprendizagem. Olha bem o que você está falando. É isso que a gente tem que fazer. Corrigir os nossos colegas para que eles não cometam esses erros. Ok? Então agora nós vamos assistir um pequeno vídeo. Certo? Enquanto, depois que você terminar, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vejo que alguns alunos reclamam que não conseguem assistir os vídeos. Se você for lá no chat, logo em cima, na parte superior, tem um quadradinho. Bem aqui, está vendo? Bem desse ladinho tem um quadradinho. Se você apertar ele, ele vai aumentar a tela. Se você usar o rotação, que eu acho que o meu não está, o vídeo, a tela vai virar. Está vendo? E você vai poder assistir melhor. Depois você volta para o normal. Porque vocês reclamam muito que não conseguem enxergar. Isso é uma estratégia para vocês assistirem ao vídeo. Certo? Depois que você assistir o vídeo, vocês irão lá no chat, rapidinho, e escrevam sobre o que vocês acham que é a aula de hoje. Ok? Nos vemos daqui a pouco. Tchau. 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 Bonitinho o vídeo, né gente? Pro. O que os alunos falaram no chat? Qual é o assunto da nossa aula hoje? Olha, a grande maioria está respondendo que são animais, né? Bom, eu acho que... Será que acertaram? São. São animais. Mas que tipo de animal? Então, aí o Caio respondeu que são animais invertebrados e invertebrados, a Mariana também. A Maria colocou só animais, mas a Mariana colocou vertebrados e vertebrados, o Caio também, e a Maria Fernanda. Então, a Maria colocou só animais, mas alguns já estão afinados aí, né, que existe uma diferença. Wonderful, maravilhoso. Tem uma perguntinha que eu já respondi isso aqui quando eu estava moderando a aula. Os alunos perguntavam assim, era aula de ciência, se eu não me engano, ou era geografia, não lembro. Mas por que aula de inglês eu tenho que aprender ciências? Eu amo o inglês porque a gente pode aprender qualquer matéria. Eu já trabalhei de matemática e educação física, porque está em inglês. E isso é conhecimento de mundo, né? Então, eu estou dando suporte para você improve your knowledge, para você melhorar o seu conhecimento, né, na aula de ciências, certo? Então, para começar a nossa aula, eu vou falar sobre estratégias de leitura. Tem uma estratégia de leitura chamada cognates, cognatos. O que significa isso, teacher? A língua inglesa e a língua portuguesa, elas vieram de uma mesma língua. Elas são originárias de uma língua mãe, que a gente não utiliza mais. Então, elas têm palavras que têm a mesma raiz. Por exemplo, vertebrate. Ó. Tá vendo? Ó a raiz da palavra. Não é parecida com o português? Vertebrados. Invertebrate. Invertebrado. Isso são chamados de cognates. Cognatos. São as palavras que têm a mesma raiz que o português. Isso ajuda muito na hora que você vai ler um texto em inglês. Você fazer a associação, olhar a raiz das palavras, que são parecidas com o português, e você associar. Isso facilita com que vocês aprendam o inglês. Então, agora, nós vamos... Você took your booklet, pegue a sua apostila, open on page, abram na página, let me see, 35, página 35. Ok? Isso aqui é um resumo do vídeo. Certo? Então, Teacher Ed and me, Professor Ed e eu, vamos ler o texto para vocês. Ele vai ficar na tela, mas você vai poder acompanhar na sua apostila. Tá certo? In English or in Portuguese? Tanto faz? Start in English, não é problema. Comece por isso. Ele vai ler e eu vou traduzir. Don't worry, não se preocupe. There are two main groups of animals. Há dois grupos de animais. Vertebrates and invertebrates. Vertebrados e invertebrados. Vertebrate animals have a backbone or spinal column. Animais vertebrados têm a espinha dorsal e... For example, I'm sorry, ou coluna espinhal. For example, humans, birds and snakes. Humanos, animais, pássaros e cobras. Vocês estão vendo essas três figuras na parte superior? São esses três animais. Então, olha lá. Vocês observaram que elas têm a espinha, aquilo ali é a coluna, e aquilo ali são chamados animais vertebrados. Invertebrate animals do not have backbone or spinal column. Animais invertebrados não têm a coluna dorsal ou a coluna espinhal. For example, insects, flatworms and slugs. Por exemplo, insetos, vermes e lesmas. Aqui, na parte de baixo, nós temos exemplos de três animais. São o butterfly, a borboleta, caterpillar ou worms, que é a lagarta, né? e o slugs. Esse slug seria, ou poderia ser a lesma, deve depender aí do slug, lesma, caramujo, depende se tem ou não, o casco, né? Alright? Muito bem. Então, agora, turn your page, vire a sua página, está aqui, está vendo? Aqui, nós vamos trabalhar page 36, a página 36. Então, aqui, nós temos a classificação de alguns animais, está certo? Eu vou ler, aqui em inglês, a pronúncia dos animais, está certo? E eu leio e você traduz? Agora eles vão traduzir, ou eles têm que só relacionar com a figura? Agora nós só vamos ler o vocabulário, e depois nós vamos fazer o exercício, certo? Ou. Sim, a gente não vai ler o nome dos animais, a gente vai ler só o enunciado. Então, nós vamos ler os nomes dos animais. Exatamente. Ou. Coruja. Macau. Arara. Bear. Urso. Tiger. Tigre. Salmão. Salmão. Lizard. Lizard. Seria... Você pode traduzir como lagarto, lagartixa. Lagartixa, pode ser. Oligator. Jacaré. Jacaré. Frog. 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 Aí a gente pode traduzir como sapo ou rã, mas geralmente a gente vê como tradução como rã, mas geralmente, mas como sapo também, mas o certo é rã. Cuidado para não confundir com todo, que é o sapo. Shark. Tubarão. Salamander. Salamander. Se vocês observarem aqui, o nosso PPT está um pouquinho diferente da apostila. eu tentei ajudar vocês, porque tem dois animais, são só oito, se eu não me engano, que haviam na apostila. Dois, quatro, seis, oito. Estavam faltando dois animais. Então, eu coloquei dois animais aí, para vocês conseguirem sozinhos completarem o exercício. Então, agora, vocês terão two minutes, dois minutos, para vocês completarem o exercício aí na apostila, com os animais que estão aqui. A imagem, o PPT, com essa imagem, vai ficar na tela, porque tem esses dois animais que não estão na apostila. Então, vocês completem. Terminou de completar, nos dois minutos, corre lá no chat e já escreve de forma extensa. Por exemplo, mammals. Mammals, dois pontos. Escreve quais são os animais que vocês acham que são mammals. Depois tem birds. Os animais, dois pontos. Os animais que são birds. Fica mais fácil para o professor Ed ler a sua resposta. Vocês terão two minutes, dois minutos, para fazer esse exercício. See you later. Te vejo daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Teacher Edmundo, do you observe? Teacher, você observou? How many classes of vertebrates are there? Quantas classes de vertebrados há? Vamos ver, mamíferos, mammals, pássaros, birds, fishes, reptiles, reptiles é fácil porque eles adoram Mortal Kombat, né? Então tem lá o personagem. E amphibians, amphibian. Então vocês observaram, os vertebrados são divididos em cinco classes. Então nós fizemos o quê? Nós colocamos os animais dentro dessas classes. Então, Teacher, qual foi a resposta dos alunos? A Emily respondeu birds, pássaros. O Otávio respondeu mammals, jacaré. O Gustavo Bird Arara, ele poderia ter colocado em inglês, Macau, né? Que aí já trabalha o vocabulário. A Lívia, fish, peixes. E o Richard falou, mammals is the beautiful tiger. Já respondeu uma frase ainda, colocou no contexto. A Cana Clara também falou do tiger. Muito bem. Agora, eu vou sugerir que em nossas aulas você vai dar um print na tela para você completar o seu caderno do aluno, tá certo? Just a moment. Vocês vão colocar ali, vão dar um print na tela e vão completar ali o exercício e vão mostrar para o seu professor. Vocês vão criar aí um combinado como vocês irão fazer, tá certo? Depois desse exercício. Coloca. Então, o que são mammals? São animais mamíferos. Quais são os animais mamíferos? Os mamíferos são aqueles que tomam leite, né? Birds. Não precisa nem falar. São os pássaros. Fishes. São os que nadam. Reptiles. São aqueles que rastejam. E os anfíbians? São aqueles que vivem na água. Então, acho que está fácil, né, teacher? Sim, muito simples. Tomar cuidado aqui com a pronúncia, né? Às vezes tem aluno que escreveu beard, que é barba. E bear, que é urso. E bird. Então, também tem essa questão. Se você, dependendo da sua pronúncia, o pessoal pode entender errado o animal que você está falando, né, professor? Isso. Agora, nós vamos pôr um novo PPT. Esse é o exercício C. Ok? Está vendo aqui, olha, do caderno do aluno? Eu vou sugerir que vocês trabalhem com os animais que nós já trabalhamos no vocabulário anterior, da página 35 e 36, ok? Porque vai ficar mais fácil na hora da correção. Se você já tiver aprendido na escola o vocabulário de animais, você pode completar aí com outros. Mas a minha sugestão é que vocês completem aqui esse exercício, complete seu mind map com os animais que nós já trabalhamos. Vocês também terão um minuto para vocês completarem esse exercício. Por enquanto, nós estamos ainda trabalhando o vocabulário, né? Estamos trabalhando o vocabulário, ok? Então, um minuto para você completar o seu mind map com os animais que nós estudamos, ok? See you later. Nos vemos daqui a pouco. Tchau. 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 Foi fácil, não foi? So easy. Muito fácil, né, teacher? Muito fácil. O pessoal está respondendo rapidinho aqui. O que eles responderam? Olha só, o Caio respondeu que vertebrates, all, bear, tiger, shark, macau. O Caio respondeu alligator como vertebrado, Giovano, cobre e rato. Mas a gente está vendo que eles estão, pouca gente está colocando os invertebrados, né? Então, também tem que lembrar aí dos invertebrados. Isso, nós demos na página 35, na página 35 tem três invertebrados, ok? Está faltando só um aí. Agora, eu vou pedir para o diretor colocar o próximo PPT, que são possíveis respostas, ok? Dá um print na tela e depois você completa o seu caderno do aluno. Vamos ler então para eles? Vertebrates, vertebrados. Então, a gente tem bear, que é o urso, frog, que é a rã, lion, leão, shark, tubarão e macau, que é a arara. Isso, olha lá, foram os animais que nós trabalhamos na aula anterior. Invertebrates, invertebrados. Nós temos o slug. Que pode ser a lesma, né, os moluscos, né? Insectes. Insetos, é um cognato. Flatworms. Flatworms, vocês veem na aula de ciências, que são os platelmintos, né? Por que é flat? Flat é achatado. Então, o worm pode ser verme, como se fosse um verme chato. Na aula de ciências, são aqueles experimentos que o professor mostra no livro, aquele vermezinho que ele corta no meio, quando eles estão explicando a reprodução assexuada. Vocês vão ver isso na aula de ciências e vocês já não viram. Depois a gente tem a spider, né? Spider, olha, Spider-Man. Quem não conhece, a associação com o nosso conhecimento de mundo, o Homem-Aranha. E temos o clam, que aí são todos aqueles moluscos que vivem dentro de uma concha. Até que tem a expressão em inglês, happy as a clam. Quando você está muito feliz, você sorri como uma concha. Clam são aqueles moluscos que vivem dentro de uma shell, de uma concha, né? Tem até aquela marca que a gente não pode fazer propaganda. Sério, professora? Sério, professora? Eu vou estudar nesse tema com vocês, de animais vertebrados e invertebrados. Nós somos professores e nós estudamos para falar sobre esses animais, né? Até o professor Ed deu uma incrementada aí na aula, falando um pouco de animais invertebrados, que também tem as suas classes, né? Conforme a gente foi estudando aqui. Nós vamos para a próxima página, 37. Página 37, ok? Só que agora, nós vamos formar frases em inglês. Vamos construir frases. Só que, I have a play. Eu tenho uma brincadeira. Olha que vergonha. Eu vou fazer uma mímica dos animais que nós trabalhamos. Vocês vão escrever lá no chat qual é o animal. E depois nós vamos produzir duas frases. E aí, depois, você vai completar a frase e vai tirar a foto para o professor. Então, vamos criar as regras da nossa brincadeira, certo? Quando eu fizer assim, é um animal vertebrado. Assim é invertebrado, ok? E o professor Ed vai fazer o papel de vocês, porque eu não vou poder falar, tá? Mas ele também não vai poder dizer um animal. Ele só vai dizer tantas palavras, é vertebrado, ok? Let's start. Então, vamos lá. First. Vertebrate. Three words, três palavras. Não, três letras. Eles estão respondendo aqui. Bird. Não. All. Então, a nossa primeira palavra é... Vou colocar aqui. Wall. Foi a Ana Paula que falou também. Wonderful. A Sofia Paula também acertou. Agora, second word. Segunda palavra. Eight words. Eight letters. Oito, aí, oito palavras. Muito grande. Invertebrate. Invertebrado. Estão falando shark aqui. Dog também não rolou. Ah, o Vinícius falou butterfly. Wonderful, Vinícius. Butterfly. Muito bem. Professora, qual a diferença de butterfly e butterflyer? Ih, agora você me pegou. Butterfly. É, então, butterflyer, gente, é manteiga voadora. Cuidado com a pronúncia. É, butterfly é a nossa borboleta, que é um animal que eu, invertebrado, que eu acho muito bonito. Ok? Ah, butter da manteiga. Isso, é. Apareceu uns butterflyers aqui no chat. É, tem que tomar cuidado. Então, agora, quando aconteceu o shutdown, quando aconteceu o fechamento das escolas, eu não consegui trabalhar o verbo to be. Não deu tempo. Eu estava trabalhando o skimming, a estratégia de leitura, skimming e os cognates, e o scanning. Eu ainda ia começar. Então, antes de passar para a formação da frase, eu vou fazer uma pequena revisão do verbo to be, e bem rapidinha, né, para quem não teve. Eu vi que no chat, alguns alunos já falaram em outras aulas, que uns aprenderam e outros não. Então, eu vou dar aqui uma pequena revisão do verbo to be, porque o verbo to be está aqui, ó, na construção da frase, ó. Ok? Depois nós voltamos aqui. Então, o verbo to be é o verbo ser e estar. E alguns alunos reclamam, até no terceiro ano do ensino médio, que eles vivem aprendendo o verbo to be. Mas se o verbo to be é a base do inglês, como é que eu não vou fazer revisão? Se o aluno memorizou, ele estudou, não precisa que o professor ensine. Então, agora é o momento do sexto ano de você memorizar esse verbo, porque ele vai estar na vida escolar de vocês até o terceiro ano do ensino médio, e depois disso, se você quiser dar continuidade ao estudo de inglês. Então, aqui nós temos, ó, o verbo to be são dois. O três, am, o is e o are. O am e o is, eu uso no singular. E o are, eu uso no plural, tá certo? Então, aqui, com o sujeito I, eu uso o verbo to be am. Eu sou ou eu estou. Com a terceira pessoa, he, she e it, eu uso o is. Ele é, ela é, ela está ou ele está. Com you, we e they, que são plurais, eu uso o are. Eles são ou eles estão. Então, tá aqui, ó. Am, is e are. Tem que decorar, gente. Em inglês não tem outra forma a não ser decorar. Ok? Então, vamos lá. Come back, voltando. O que vocês têm que fazer? Ó, aqui eu tenho um sujeito que é o animal. Então, eu tenho esses dois aqui. Vocês viram que lá no caderno tem duas colunas. Esse daqui é do vertebrado. Então, eu vou substituir fish por esse animal. O verbo to be é no singular, vai ser esse daqui. E aqui tem o resto da frase, que é o complemento da oração. Então, eu tenho o verbo e o complemento da oração. Você vai criar duas frases construindo essa oração. Com o sujeito, que é o animal. Com o verbo to be. E o complemento da oração, que é vertebrates, que é o caso da coruja. E invertebrates, que é o caso da butterfly. Vocês terão um minuto para construir essa frase. E já coloquem lá. Um, a gente vai saber que é o vertebrado. Constrói a frase. In English, of course. In inglês, por favor. E há dois, que eu vou saber que é invertebrados. E você constrói a frase com butterfly. Olha a estrutura. The fish is vertebrate animal. The tiger is vertebrate animals. O tigre é animal vertebrado. Ok? See you later. Nos vemos daqui a pouco. O tigre é animal. Tchau, tchau. Bom, teacher, o que os alunos responderam? A Maria está respondendo as frases rapidamente, professora, estou de parabéns. O Vinícius, por exemplo, respondeu, the bear is a vertebrate animal. O Guilherme respondeu, the butterfly is a invertebrate animal. The butterfly and pink, o Murilo respondeu. E tem até umas sugestões interessantes que o pessoal fez. O Gustavo falou sobre que há muitos animais que você pode aprender jogando videogame, né? Sim. E o pessoal falou bastante de Pokémon. Com Pokémon você tem o nome dos personagens, né? O pessoal falou Butterfree. Butterfree. Butterfree, Butterfree, não lembro o nome do personagem. Mas você tem os nomes, geralmente você tem o personagem Squirrel. Ele é uma tartaruga misturado com esquilo. Então, esses nomes dos personagens são misturados. Então, Pokémon aí dá para ajudar. Em videogame vocês conseguem saber o nome dos personagens, né? Então, a Lara Vitória também falou que the lion is a animal vertebrate. E agora tá. É animal vertebrate ou vertebrate animal? Vertebrate animal. Então, por que, professora? Porque vertebrate é o adjetivo do substantivo animal. Então, em inglês é invertido, certo? Na proposta, era para vocês criarem duas frases com os animais da mímica. Ok? Esse era o objetivo. Então, era para construir. The owl is vertebrate animal. A coruja é um animal vertebrado. The butterfly is an invertebrate animal. A borboleta é um animal invertebrado. E agora, você vai fazer esse exercício. E você vai terminar o exercício com os outros animais que estão na página 35 e 36. Página 35 e 36. E você vai tirar foto e mostrar para o seu professor. Vai agora na tela, vai para a tela de vocês, dê um print e depois você organiza o seu caderno. Sobre a estratégia de leitura que eu estou falando com vocês. Por favor, diretor, o senhor poderia colocar? Skimming is a quick reading to get specific information. Skimming é uma estratégia de leitura para buscar uma informação rápida. Teacher, qual o conteúdo que vem no skimming? Então, nós temos image, que é a imagem, title, que é o título, main idea, que é a ideia principal, e source, que é a fonte, que é muito importante também, né, professora? A gente cita as fontes, né? Então, quando você vai ler um texto, a primeira coisa que a gente faz, a gente faz a leitura da imagem, é muito importante. Para quê? Para você ter uma ideia de qual vai ser o assunto, que vai ser lido o texto. Depois, você lê o título e você tenta verificar se aquela hipótese sua é verdadeira, para você descobrir qual é a ideia geral do texto. E depois, você vai para a fonte, que lá está o gênero do texto. Isso é uma estratégia de leitura chamada skimming. Então, agora, nós vamos ler o texto que está na página 37. Eu fiz só um recorte. Vocês terão um minutinho para vocês fazerem um skimming, olhar a imagem, verificar qual é a hipótese dessa imagem, que está aí, do que nós vamos falar, dar uma lida no texto e olhe os cognates, procurem as palavras que são parecidas com o português, escrevam no chat o que nós vamos falar, ok? Vocês têm um minuto para fazer esta leitura rápida do texto, ok? Então, vamos lá. O que é que eles falam? Qual é o assunto do nosso texto? O Nicolas fala que é o João de Barro, o Guilherme também falou casa do João de Barro. Tem outro Igor também que fala sobre como o João de Barro constrói a casa. O Gabriel também sobre o João de Barro. A maioria deles está respondendo mesmo João de Barro. Wonderful! Esse é o assunto mesmo. Vocês observaram que no texto, no PPT, tinham três palavrinhas que estavam em azul? Isso tem um objetivo, ok? Nós vamos para o PPT anterior. Por favor, diretor. Isso. Dê um print nessa tela e nós vamos organizar. Aquilo que está ali chama Possessive Adjective. Adjetivo Possessivo. Ele indica a posse. E ele é correspondente aos Subject Pronouns, que são os sujeitos. Então, por exemplo, I, que é o primeiro, significa meu. Your, seu, sua, teu, tua. He, his, dele. She, her, dela. It, para coisas e animais. It, dele ou dela. We, our. You, your. Are, seu, suas, seus, tuas. They, deles ou delas. Ok? Então, por exemplo, eu vou colocar essa pencil. It is my pencil. Ela é minha. Significa posse. Se fosse do teacher, eu ia dizer o quê? It, that is his pencil. Essa é a caneta dele. Significa posse dele. Entenderam como nós usamos? Então, os possessivos indicam para falar de posse. No nosso texto, nós estamos falando da casa de quem? Do João de Barro. Female, feminino e meio, masculino. Então, são dois. Está certo? Olha lá. Your favorite places. Os lugares favoritos deles. De quem? Do João de Barro. Male e female. Feminino e masculino. Certo? Ok? Agora, nós temos dois exercícios. Três exerciciozinhos, que é um challenge, um desafio. Vocês irão completar a primeira questão com os possessivos adjetivos. A primeira questão. Olha lá. Males and females built. Você tem que localizar o sujeito primeiro e saber se é eu, meu, dele ou dela. Você vai ter que olhar o seu slide e você vai completar ali aquela frase. Ok? Rapidinho aí. Olha lá o seu print e completa a frase. A segunda questão, por favor, diretor. Olha lá. How many times do they take to build their house? Quanto tempo ele leva para construir a casa dele? One week? Two weeks? Ou three weeks? Uma semana? Duas semanas? Ou três semanas? Tá? Você também coloca aí. Tá certo? Já responderam a primeira, teacher? Já. A Maria Clara já respondeu their. O Joel também respondeu their. E o Vitor respondeu my. My? É dele a casa? É, então. Ele mora na casa do João de Barro? Então, a resposta correta é their. Deles. Do female e do male, que é o João de Barro masculino e feminino. E a segunda pergunta, qual que é? A segunda qual era? Quantas vezes? Eles já responderam, teacher? Sim, a Maria respondeu two weeks. Two weeks, que é a letra B. E a terceira pergunta, which possessive adjectives appear in the text? Quais são os possessivos adjetivos que aparecem no texto? O Elias respondeu letra B. A Francine também letra B. O Eduardo, a maioria está indo de letra B. Three weeks, there, there. There, there, there. Agora, eu me perdi aqui na resposta. Qual que é a letra? Se é a B ou se é... Ah, não. Olha lá. Na primeira aparece they're. Depois, na segunda, they're. Olha a pegadinha. O her não estava sublinhado. Não tinha underline. É a letra C. Eu adoro dar pegadinha para aluno. Ok? Bom, pessoal. Nossa aula está chegando ao fim. Os professores irão se aprofundar nos exercícios de possessivo adjetivo possessivo. Completem os exercícios da apostila, que vão dar page 35, 36 e 37, que são essas três páginas aqui. Organize seu caderno com os prints que vocês deram. O que foi? Qual o conteúdo da nossa aula de hoje? Foram animais vertebrados e invertebrados. Trabalhamos as estratégias de Scheming and Cognates. O Scheming, que é a leitura rápida, e os cognatos. E o possessivo adjetivo. E o adjetivo possessivo. Certo? Mais alguma coisa, teacher? Não, acho que era isso. E no final da nossa tela tem um QR Code. Esse QR Code são para aqueles alunos que não pegaram a apostila. Todos receberam a apostila na escola. Só que alguns não vieram buscar. Bye, bye. See you later. See you. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Acesse 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 o aplicativo e estude. A CIDADE NO BRASIL